Sinto-me orgulhosa de ser africana Meus antepassados todos nasceram aqui Filha legítima do mundo, rainha, minha África Sinto-me orgulhosa de ser africana Meus antepassados todos nasceram aqui Filha legítima do mundo, rainha, minha África Grabo, Angola, Moçambique Kinebissá Cabo Verde São Tomé Angola Sinto-me orgulhosa de ser africana Meus antepassados todos nasceram aqui Filha legítima do mundo, rainha, minha África Oh, yeah, oh, yeah Namibia, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Tonga, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Nigeria, oh, yeah Vó, yeah, oh, yeah S지가 Oh, yeah, oh, yeah Œ, yeah, oh, yeah owski d'ivoire Oh, yeah, oh, yeah Pas-a-zimbabé Oh, yeah, oh, yeah Time-a-tabs çok, yeah Na милли Line Música 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 Música